Falando dessa coisa de música, teve algum lugar que irritou pra você em um país? Você foi até Monte Fuji, você subiu o Pico Everest, você foi... Não, Fábio, é uma loucura acompanhar você. Eu gosto de viajar, é isso, né? Mas, então, assim, o que no mundo me irritou? Música em lugar que não precisa ter música. Também tem isso. Qualquer um botão de música em todo lugar? Banheiro, tem música. Que me irrite, eu não sei te dizer, mas teve um restaurante que eu adoro em Barcelona que fez uma sobremesa que chamava Highway to Hell. Aquela música. Esse de si, não é? Rock and Roll. Rock and Roll. E aí vinha uma sobremesa no meio do rock. Aquilo eu achei que fazia parte do teatro, assim. No lugar, tá vendo? Chamava Tickets. O restaurante, ou seja, Ticket de... Ticket de... Quer ver, vamos levantar um pouquinho aqui. Quer ver? Tem uma coisa... A gente tava falando muito dessa coisa de som. Tem uma canção que você... Tipo, você escuta, você requebra. Qual é a canção que ele requebra? Qual que é o requebra? Ó... O pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite O quê? Já procurei de dia O pinto O pinto do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei de noite Já procurei de noite Fugiu com a galinha da vizinha Agora, se ele faz isso menor, mais baixo... Não, não, essa tem que ser ela Essa tem que ser na altura Ah, essa tem que ser na altura Pelo menos essa É, quando é assim? Mas aí que tá O que eu tô dizendo é A gente num... A gente num lugarzinho, num barzinho é uma coisa Outra coisa, tamo numa balada Tem uma banda É evidente que a banda tem que tocar alto Tem que ser animada Tem que ser no carro Mas eu mudo a minha cabeça pra isso E se tiver o chato? O chato, todo mundo tem o seu próprio chato Um chato que meio que tá do lado É... O teu objetivo é passar ele adiante Entendeu? Você tem o seu chato Aí você tem que ter... Quem que a pessoa que tá na minha frente tem de chato Que vai bater com esse chato? Eu apresento esse chato e vou me embora Ele vai voltar, que chato é bumerangue É igual de você Ele volta Porque o pior chato é o chato simpático É o que o chato te trata bem Porra, Marcelo, é seu gênio É gênio É gênio Caralho, meu irmão Porra, esse aqui é uma maraca E aí você não tem como ficar bravo com ele Porque ele tá falando meio bem de você É um chato quase legal, né? É, mas ele é um inferno Ele é um pesadelo Mas ele vem Porque ele é chato Ele é chato Ele vai te dar beijo? Ele não beija assim Como é que você tá? Ele beija assim, ó É, ele beija E deixa a baba E deixa a baba Aí você não pode tirar a baba que é chato Ou você tá aqui falando com ele Você tem que dar um assim só pra dar um É o que tem lá É chato Como é que tá a nossa comidinha, hein? Falando nisso? Tá chegando A massinha tá precisando É quase Mas 45 minutos É meio chato no teu restaurante Como é que você faz? Isso que já aconteceu mesmo no restaurante que eu tenho mais gastronômico Daqui é um pouco assim Precisa ser um pouco mais de... No Rio de Janeiro? É, precisa ter um pouco mais de espírito pra desbravar o menino, né? Claro E aí chegou uma pessoa, chegou lá pra jantar e falou Olha, isso é verdade, tá? Não... Não é... Eu não como glúten, não como lactose, não como carne vermelha, não como frutos do mar O que que eu peço? Falei, barri, né? Eu falei, eu falei mesmo O que que eu vou fazer numa situação dessa? A pessoa foi embora Não, não, não Ela achou que eu tava brincando e aí eu tive uma comida vegetariana Me falei, como que deu pra fazer? Falei, não dá pra fazer o cardápio inteiro do tamanho de tudo que a gente faz aqui Mas a gente se vira Sensacional Ainda mesmo que não é aquele chefe daquele desenho animado, né? Ratatouille Não, o chefe é o máximo, é o crítico É o crítico Essa é uma das cenas mais lindas que tem no cinema Quando o crítico sente o cheiro e ele volta pra... É impregnado por aquilo Porque ele é um personagem meio morto, meio cinza e ele dá uma felicidade Ele lembra da vida dele O olho dele ganha vida